Gente do céu, não é fácil ser casado com o professor. Ô trem, ela não pode vir ao separado. Ela não pode vir ao separado, vai dar um negócio pra você fazer. Ou você vai colar o negócio, ou você vai cortar alguma coisa. Não pode vir ao separado. E você tem sempre um quarto a mais. Que é um quarto pra ela guardar as traias dela. É glitter, é VA, é cartolina, é não sei o que. E se você entrar lá, você reza a Deus pra você conseguir sair. Você tem que pôr no GPS, sala. Pra você conseguir voltar de lá. Uma vez eu fiz uma doideira de fazer o amor nesse quarto, juro. Eu saí com cola quente no fiote, glitter pro corpo inteiro. É uma loucura, aquele quarto é uma bagunça. É capaz de você entrar nele e sair em Narnia. É um desespero. Mas eu sei que a vida de vocês não é fácil. Principalmente porque eu já dei aula. Você chega na sala, a pessoa fala, a vida de professor não é fácil. Você é 30 alunos, não é 30. Se você for contar as entidades que moram dentro dos Exu. Porque às vezes você fala, o Henrique é só uma. Ele mora seis dentro dele. Então se você for contar, é 30 mais as entidades, dá 112. Toda sala tem um gordo de chorão. É uma enorme, parece uma Kombi a criança. Ela é grande e chora. É um gordo do Signer de câncer. Ele chora à toa. Ô professora. Tudo ele chora. O Vinícius me bateu. Você vê o Vinícius a cadeirante, gente. E ele chora que o Vinícius bateu nele. Toda sala tem a mesma coisa. Você vai fazer o quê? Professor fala, vou dar, encha o quadro de coisa. Você enche. Aí começa a escrever, encha o quadro de coisa. Coisa, você vira, já tem um diabo falando assim. Professor, é pra copiar? Fala, não. Não é pra copiar. É pra tirar xerox. E quando você se mata de explicar, você leva pet, você leva não sei o quê, você leva fantoche, você faz a musiquinha do abecedário, você se matou pra explicar, você faz oração, você pede pra um enxubachar, não sei, pra explicar pra criança, se matou de explicar. Entenderam? Alguém tem alguma pergunta? Professor, pode ir no banheiro? Vai e morre lá. É uma mesa na minha sala. As pessoas até comentaram comigo, falaram assim, ah, mas você pede com a sua esposa porque ela era professora? Também. Não, foi isso não. Foi isso não. Eu realmente a admiro e ela é uma excelente professora. Muito bem. Eu vi ela se dedicar porque não tem vida. Ela sai da escola, eu ficava lá fazendo as coisas. E quando tem festa, então, é o diabo. Tem aquela que sempre falta. Tem aquela que sempre falta. Tem que sempre tem que substituir ela. Ah, fulano não vai vir. Você fala, ah, nossa. Que surpresa, né? Aí você vai substituir, mas vai com ódio no coração, vai resmungando. Nossa, deixa também. Nossa, deixa. 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 Semana que vem eu tenho médico, nem vou avisar. Nem vou avisar. Nossa senhora. Vai ver só comigo. Vai ver só comigo.